Como que foi, Tim? Na pesagem, o Tamer ou foi o Hugo, foi alguém que instigou aí, eu só recebi a mensagem em casa falando, ó, o Javos que vai competir sábado, e eu falei, como assim, cara? E aí, eu falei já que ele quer, e ele é um, ele é um robô. Se você falasse, ó, vai, ele vai. É. Esse aí, ele é iraniano, se eu não me engano. Tem um condicionamento bom, os caras do Irã vêm sempre bem condicionados. Eu sinto uma diferença na pele dos iranianos, ele vem com a pele bem mais fina, né, do que o Tomun. Será que isso é a estratégia lá de Coritinho? Eu procurei conhecer um pouco a estratégia iraniana, e a realidade é o seguinte, eles não se preparam como o resto do mundo. Eles não tiram três meses pra se preparar. Eles começam uma preparação pra quando ele estiver bom, ele procurar a competição. Aí, ou seja, ele já tá bom, e só continua o que já tava fazendo. Então, não é como, às vezes, os caras marcam lá, daqui três meses, se eu tiver bom, eu vou subir em tal competição. Eles decidem depois que tá bom. Que legal. E haja disciplina, hein? Haja foco.